Música Indo na hora errada O vento atrapalha um show da Shakira E invade uma partida de futebol E uma paródia para o comercial da Dove Olá, meu nome é Rodrigo Nogueira e você está assistindo a WeShow TV O lugar onde você encontra os melhores vídeos da internet Bom, se você ainda não viu a famosa gaffe da jornalista Lilevich Fib Quando ela caiu na gargalhada no meio de um jornal ao vivo Essa é a hora Agora, se você já viu, não tem como discordar Esse vídeo vale a pena ser visto de novo Olha só Pensou que era um Viagra Os inspeções encontraram as pílulas ilegais, que não eram Viagra Durante a inspeção de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres Eles, sei lá, sabe? Esperando que eu venha aqui, meu pai Agora você vai conferir duas situações pra lá de maraçosas Causadas pela força do vento A primeira aconteceu durante um show da Shakira Já nesse vídeo, o vento resolveu interromper uma partida de futebol Olha só o que aconteceu A gente fecha a edição de hoje com uma paródia do famoso comercial da Dove Que mostra como uma super produção e uma ajudinha camarada do Photoshop Podem transformar uma mulher comum numa verdadeira deusa Bom gente, por hoje é só Mas na semana que vem eu volto com mais uma edição dos melhores vídeos de humor na internet Até lá Até lá Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente